Essa droga foi apreendida pela polícia militar durante a noite deste sábado em Pato Branco. A abordagem da PM foi no centro da cidade, na rua Karamuru, resultando numa grande quantidade de cocaína apreendida. A equipe de agência local de inteligência, né, ela passou informações para a equipe da Rotam para que realizasse a abordagem de um casal na rua Karamuru, no centro, né. Eles estavam em um local que era suspeito de ser um ponto de tráfico de entorpecentes. Então, a equipe Rotam abordou esse casal e localizaram com eles 10 gramas de substância análoga à cocaína, né. Posteriormente, eles afirmaram que haviam mais drogas em sua residência, né, próximo ali do local. Então, na residência foi possível localizar cerca de quase 4 quilos, né, de substância análoga à cocaína, duas balanças de precisão e também uma máquina do cartão. Então, diante dos fatos, o casal foi encaminhado à central de flagrantes pelo crime de tráfico de entorpecentes. A quantidade de cocaína, a balança de precisão e a maquininha já configura o tráfico. Isso, certamente configuram o tráfico de drogas, né. Também foi uma grande quantidade, quase 4 quilos aí de substância análoga à cocaína. Além desta prisão de um casal por tráfico de drogas no sábado à noite, o final de semana seguiu movimentado. Após uma denúncia, a polícia militar prendeu homens, aprendeu armas por caça ilegal. Inclusive, um animal silvestre já havia sido abatido na comunidade de Passo da Pedra, em Pato Branco. Teve uma denúncia via 190 de que dois indivíduos estariam realizando esse crime de caça ilegal. Então, a equipe deslocou até a comunidade e lá eles conseguiram ouvir um disparo de arma de fogo e, posteriormente, esses dois indivíduos estariam colocando um animal morto dentro de um veículo, né. Então, eles também foram presos, foram duas armas que foram localizadas com eles, duas espingardas calibre 36 e, posteriormente, na residência também, outra arma. Então, esses dois indivíduos também foram presos pelo crime de caça ilegal. Então, esses dois indivíduos também foram presos pelo crime de caça ilegal.